oi pessoal vou mostrar aqui pra vocês um porta chumbinho ou conhecido como pote nos estados unidos nos países estrangeiros isso aqui é feito em couro natural de costura né todo costurado aqui muito bem feito aqui atrás também costurado aqui costura e um botão de pressão ele é de cor envelhecido tá e bem fácil de uso mesmo você pode usar tanto pra colocar latinha de chumbinho aqui ó você pode colocar latinha de chumbinho ou você mesmo pode colocar o chumbinho diretamente aqui tá você pode colocar o chumbinho diretamente aqui eu acho um pouquinho desajeitado colocar diretamente aqui mas também não tem problema não quiser colocar solto aqui dentro cabe bastante chumbinho deve caber mais ou menos uns 300 chumbinho aqui dentro tá e pra fechar também é simples você vai colocar aqui coloca na cintura isso aqui é um pote ou porta chumbinho em couro principalmente couro envelhecido já muito bonito mesmo tá bom muito obrigado até a próxima